E nós estamos recebendo aqui hoje o Carlinhos Mendigo, você lembra dele? Nossa, aqui! E ele quer conversar com você! Nossa, eu tenho de muito nada, cara! Alô? Ai, ai, já aguento. Ô, Gorete! Gorete! Ô, meu amor! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ô, Gorete! Eu quero dizer que eu tô apaixonado! Tô apaixonado por você, viu? Ai, ai, vamos casar, Gorete! Ai! Ô, Gorete! Vamos casar, Gorete? Ai! Ai, vamos viver embaixo ali do Agabaú ali, viu? Ô, Gorete! Vamos comer um rodó com salmonella ali na Praça da Sé! Ai, 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 ai! Você vai cavar comigo, hein? Eu tô apaixonado, Gorete! Pode passar por você, tá ali no Agabaú! Ô, 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 Gorete! Tô apaixonado, Gorete! Fica quieto! Ai, 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 ai! Gostou, Gorete? Gorete, me desbloqueia do WhatsApp! Obrigada, nossa, eu tô muito emocionada! Nossa! Nossa, gente! Você tá emocionada? Tá chorando? Eu fiquei sabendo que já teve um caso dos dois, hein? Na época do pânico! Ó, ó, peraí, peraí, que aqui acabou de entrar aqui no estúdio o Emílio, peraí, peraí! Emílio, eu aceito aqui, Emílio! A Gorete, a Gorete, lembra dela! Peraí, peraí, peraí! Alô, 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 Gorete! Alô! Ô, Gorete, ô, Gorete, eu gosto muito de você, viu? Senhora querida, viu? Eu gosto muito, viu? Alô, ô, Chuchu! Ô, Chuchu! Não chora, não, Chuchu! Não chora! Não chora, Chuchu! Você vai vir aqui pra Jovem Pan! Você vai apresentar o pânico comigo! Viu, Chuchu? Tá bom? Viu, eu... Ô, Gorete! Eu vou pagar o seu salário, Gorete! Porra, meu! Vai pagar o salário dela, meu! Ô, Gorete, um beijo pra você, viu? Fala com o Carlinhos! Eu autorizei, meu! Ô, Gorete! Fala o salário dela, meu! Ai, cara, comigo, Gorete! Ai, ai, ai! Fica aqui! Obrigado, Jovem Pan! É um atorzinho, meu! Você paga o salário dela, meu! Essa foi uma lembrança! Manda essa porra aqui sou eu, meu! Peraí, Tutinho! Peraí, Tutinho! O Tutinho tá aqui na sala! O que eu mando nessa merda aqui, meu? Gorete, obrigado, viu? Muito obrigado por ter participado! Amamos muito você! E um grande beijo, viu? Você...